Muito bom dia para você que está aí ligadinho na tela do Automotor Vrum. O nosso apresentador Jorge Moraes está de férias e por enquanto vou assumir o comando por aqui. E o programa de hoje começa com a despedida de um carro queridinho de muitos. Com vocês, o Gratis Emile. O ano Emile marcou gerações de motoristas. O modelo nasceu em 1983 e logo se consagrou como um dos carros mais revolucionários e tradicionais da marca. 30 anos se passaram após o lançamento do primeiro Fiat Uno Emile. Para se despedir, a montadora lançou a última versão, o Gratis Emile. A série especial tem tiragem limitada de 2 mil carros. Cada automóvel traz no painel interno um número que indica a etapa de produção dele. Se despedir é sempre difícil. Por isso, a Fiat deixou no Gratis Emile as principais configurações e o motor do modelo original. Os itens exclusivos incluem faróis com máscara negra, rodas de liga leve de 13 polegadas, ponteira de escapamento esportivo e pintura nas caixas de rodas. Frisos e adesivos completam o visual do carrinho, disponível na cor verde saquarema. O interior passou por mais mudanças e oferece ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. O Emile também nunca imaginaria que um dia iria ser produzido com rádio com CD em MP3, viva voz Bluetooth e entrada USB. Um grande avanço para o modelo que começou apenas com ventilador. O carro foi aposentado depois que a Fiat julgou economicamente inviável a instalação de airbags e freios ABS, itens de segurança obrigatórios, em 2014. Cabe agora ao Palio Fire substituir o modelo no segmento dos compactos de entrada. Mas, tradição, infelizmente, é algo insubstituível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho